Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, vamos conhecer o vídeo aqui do inscrito que mandou pra gente aqui, do projeto Digitaliza Brasil, que é um projeto do governo que leva a TV digital UHF pras pequenas cidades, onde as emissoras afiliadas não colocam normalmente vários canais, esse Digitaliza Brasil chega em torno de 6 a 8 canais digitais em HD, pra essas cidadezinhas pequenas serem atendidas também pelo TV digital terrestres, né? Então vamos ver o vídeo do inscrito, se você quiser mandar o vídeo aqui também para o canal, pode mandar grave com o celular deitado e não mostra imagens de TV, pode mandar as antenas aí da sua cidade também, ou as suas antenas aí, ok? Então bora lá dar uma olhada no vídeo do inscrito que mandou aqui pra gente, pra vocês conhecerem um pouquinho aí o nome da cidade dele também, beleza? Bom dia, vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau.